Brigada está na ensina no Lúcio, município Ainaro, participa a formação com a prensa, acta e a eleição. Lúcio, a prensa, ato, 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 afetou a eleição e a eleição. Total partido, quase a maioria dos centros de votação, nós e a município Ainaro. Formador Educação Votantes, está a 18ª para Jesus Pires Atleta. A formação também apresenta a brigada será quando o processo de votação, contas em botão no ser o time. A CIDADE NO BRIDGADA ABILINO DO ROSARIO A CIDADE NO BRIDGADA ABILINO DO ROSARIO A CIDADE NO BRIDGADA ABILINO DO ROSARIO A CIDADE NO BRIDGADA ABILINO DO ROSARIO